Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quanto ganha Receita Jacris. Ok? Se você quer saber dessa informação, assiste esse vídeo até o final. Inscreva-se no canal, pessoal, curta esse vídeo e ative as notificações. Bem pessoal, estou aqui no canal Receita Jacris e aqui na aba sobre já tem uma informação bem importante. Aqui fala que o canal foi criado dia 2 de fevereiro de 2015. Eu vou vir aqui na aba vídeos e vou ordenar os vídeos aqui por mais populares para mostrar a vocês quais os vídeos de maior visualização do canal. O vídeo com maior visualização do canal se chama Bolo de Chocolate Fácil e Rápido da Cris. Esse vídeo tem 53 milhões de visualizações e foi postado há 5 anos atrás. O segundo vídeo com maior visualização se chama Bolo Brigadeirão Receita da Cris. Tem mais de 7 milhões de visualizações e foi postado há 4 anos atrás. O terceiro vídeo com maior visualização se chama Pizza Caseira de Liquidificador. Esse vídeo tem mais de 7 milhões de visualizações e foi postado há 2 anos atrás. Ok, pessoal, eu vou vir aqui agora no site que analisa os canais do YouTube e aqui tem outras informações importantes. Aqui fala que o canal Receita da Cris tem 659 vídeos, tem mais de 5 milhões de inscritos, tem mais de 380 milhões de visualizações em todos os vídeos do canal, é um canal BR, é um canal de entretenimento. Nos últimos 30 dias o canal teve mais de 7 milhões de visualizações, somando todos os vídeos. Nos últimos 30 dias também o canal teve mais de 80 mil inscritos. Ok, pessoal? E agora eu quero mostrar para vocês quanto o canal ganha por mês e quanto ele ganha por ano. Por mês o canal ganha 1.900 dólares, 1.900 dólares, podendo chegar a mais de 29 mil dólares. Por ano o canal ganha em torno de 22 mil dólares, mais de 22 mil dólares, podendo chegar a 356 mil dólares. Ok, pessoal? Esses são os valores que o canal da Cris ganha, isso referente ao AdSense do YouTube, certo? Que é o valor que o YouTube paga ao canal da Cris. Ok? Bem, eu vou pegar o valor de 29 mil dólares, vou arredondar aqui esse valor, certo? É mais um pouquinho de 29 mil dólares, mas eu vou arredondar aqui, vou pegar o valor de 29 mil dólares para mostrar para vocês quanto o canal da Cris ganha. 29 mil dólares, pessoal, é o mesmo que 147.320 reais. Isso na cotação do dólar no dia de hoje, na data de hoje, certo, pessoal? 147.320 reais. Ok, pessoal? Então, esse é o valor que o canal da Cris ganha por mês. Ok, pessoal? Para você, comenta aí abaixo se é um valor interessante ou não é. Se vale a pena ou não vale trabalhar através da internet, trabalhar através do YouTube. Eu quero parabenizar o canal Receitas da Cris, porque realmente ela está provando aqui para todo mundo que qualquer pessoa pode fazer sucesso através do YouTube. Se ela conseguiu, você também consegue, qualquer pessoa consegue. Se você acompanha o trabalho do canal Receitas da Cris, então deixa aí nos comentários, comente aí, deixe seu comentário, certo? Seu comentário é sempre bem-vindo aqui no canal da gente. Ok, pessoal? Eu já quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau.